Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Hoje você vai conhecer as mudanças nas regras de consórcio adotadas pelo Banco Central. Elas vão permitir que o consumidor tenha a melhor condição de escolher entre as opções de consórcio. E o nosso entrevistado é o consultor do Departamento de Normas do Banco Central, Anselmo Pereira de Araújo Neto. Obrigada por ter vindo, Anselmo. É um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Anselmo, é muito interessante consórcio. Normalmente, quando a gente pensa em consórcio, a gente pensa em consórcio de carro. Mas a grande verdade é que hoje os consórcios, a grande maioria, não são de carros. Eu posso fazer consórcio do que, Anselmo? Os bens móveis, bens imóveis e qualquer tipo de serviço. Houve uma alteração na legislação, em 2008, que permitiu que os consórcios fossem formados também para serviços. Os móveis e imóveis já eram tradicionais na atividade. Com essa nova legislação, foi autorizado também consórcio de serviços. O que é consórcio de serviços? Consórcio de serviços, por exemplo, a pessoa pode fazer uma cirurgia, pode fazer qualquer serviço, que seja até consertos, qualquer tipo de atividade que não seja um bem móvel, nem um bem móvel. Então, é uma nova modalidade que as pessoas podem utilizar. As administradores de consórcio, que são responsáveis por formar grupos com o objetivo de adquirir um imóvel ou um móvel, uma motocicleta, um automóvel. Mas eu posso, então, comprar uma casa? Sim, inclusive o consórcio de imóveis, de casas, é o que mais tem crescido nos últimos anos. É uma atividade que vem sendo responsável pelo maior crescimento desse tipo de união de pessoas em prol de um objetivo. Então, deixa eu ver se eu entendi, Anselmo. Então, por exemplo, eu quero ter a minha casa. Eu tenho que procurar um consórcio que me ofereça uma casa dentro do preço que eu quero. Como é que é o procedimento? Como é que as pessoas podem entender para poder estar participando de um consórcio? Sim, as administradoras é que são responsáveis por reunir as pessoas, por examinar a viabilidade econômica daquele grupo. É muito importante que esse grupo tenha viabilidade, porque senão vai prejudicar as pessoas que estão ali. E a administradora, inclusive, representa a coletividade. Como é a reunião de pessoas, o interesse coletivo prevalece sob o interesse individual. Então, ao a administradora, digamos, fazer a concepção de um grupo de consórcio, ela vai reunir pessoas que têm mais ou menos um interesse no imóvel de um valor, digamos, 100 mil reais, ou 200 mil reais, ou 300 mil reais. Vai estabelecer as regras para aquele grupo, os sorteios mensais, quanto que vai ser as taxas de administração, se vai ter seguro, se não vai ter seguro. E aí, ela vai divulgar essa proposta para as pessoas, as pessoas que aderirem vão fazer parte desse grupo específico, para que ele, digamos, adquirir um imóvel de 300 mil reais. Então, ali, por isso que essa nossa norma, que foi editada, ela visa contribuir para o sucesso desses grupos. Mas por quê? O que provocou o Banco Central a fazer essa atualização, essa revisão? Nós já tínhamos normas que visavam explicitar que as administradoras de consórcio se comunicassem bem com seus consorciados. Essa nossa regra apenas aprimorou o que é para ser dado maior transparência nesse relacionamento entre as administradoras e os participantes dos grupos de consórcio. Então, por exemplo, a regra passa a exigir que os contratos de consórcio sejam redigidos em linguagem clara, que ali contenham todos os direitos e responsabilidades de cada consorciado, e, principalmente, que sejam explicitados os custos, de forma bastante objetiva, para a pessoa poder avaliar se aquilo que ela quer, para poder comparar preços, porque, como são várias ofertas de grupos, vários administradores estão no mercado. Então, é importante que as pessoas comparem os custos envolvidos. Quais custos, por exemplo, a pessoa pega lá o contrato, ela está com um contrato de... Quais custos você daria como dica para as pessoas prestarem atenção que pode ser um diferencial? O principal custo é a taxa de administração. A taxa de administração é o quanto que a administradora cobra para fazer o serviço dela, que é administrar o grupo, cobrar quem se torna inadimplente, adotar as providências todas para comprar o bem quando alguém for sorteado. Então, essa é a retribuição por esse serviço que a administradora presta, ela se chama taxa de administração. É o principal item que a pessoa deve olhar. A nossa norma, ela exige, passou a exigir, a partir de agora, que essas administradoras divulguem os custos do consórcio de forma padronizada. Porque, até então, cada administradora divulgava de uma forma, ficando difícil a comparação. Então, a partir de agora, vai ser possível que quem tiver interesse em participar de um consórcio, veja as várias ofertas e opte pelo aquele que atender as expectativas. Inclusive, é importante que as pessoas, previamente à adesão a um grupo, podem consultar o site do Banco Central, se aquela empresa que está ofertando... Isso é muito importante. Qual o site que a gente pode saber sobre isso? É no site do Banco Central, www.bcb, b de bola, c de cebola, b de bola, .com, .br. Aí elas entram e vai ter um... Tem um hall de empresas... Perfeito. ...que estão regularmente autorizadas a funcionar e oferecer esse serviço. Então, por exemplo, se eu for participar de um consórcio, eu primeiro vejo se a empresa está autorizada. Sim, exatamente. Se ela não estiver autorizada, pode pular fora porque é fria. Não, não é correto. Perfeito. É uma atividade ilegal. Perfeito. E a outra, o site do Banco Central também divulga, tem perguntas e respostas. Ali tem várias perguntas e com as respectivas respostas que visam orientar as pessoas a verificar se aquilo que elas querem, é isso mesmo que elas querem, né? Porque existem alternativas. O consórcio é uma opção que não permite você usufruir o bem logo de imediato. Exato. Quando você faz um financiamento, você vai comprar um carro com financiamento, você já compra o carro e passa a pagar as prestações. No consórcio, não. Você vai fazer uma poupança, vai pagando e esperando ser sorteado, né? À medida que o grupo vai transcorrendo. Então, a diferença fundamental é essa. Vamos só repetir o site do banco, é www.bcb.gov.br. Só para a gente poder estar corrigindo aqui. E existe um grande número de pessoas que participam dos consórcios, ou seja, as pessoas realmente optam por esse sistema de compra? Sim, são mais, no Brasil, mais de 4 milhões de pessoas que participam de consórcio. No ramo de imóveis, é mais ou menos 500 mil pessoas que estão envolvidas. E é o mercado que mais vem crescendo? No imóvel, sim. O mercado vem crescendo bastante. E, por exemplo, Anselmo, para a pessoa que teve algum problema com alguma dessas empresas que fazem o consórcio, se ela de alguma forma foi levada, ou não recebeu o bem, ou então não recebeu aquilo que ela pediu, que ela foi acordada entre eles, o que ela deve fazer? Bom, o consórcio, como as instituições do sistema financeiro, tem que ter ouvidorias. A primeira providência da pessoa seria ligar para a ouvidoria dessa empresa de consórcio para fazer o primeiro nível de reclamação. Se acaso não conseguir, ela pode fazer uma reclamação ao Banco Central. No site do banco tem lá uma opção para reclamação, para fazer questionamentos, pode ser por telefone. Ou seja, de alguma forma a pessoa vai receber uma notícia. Tem uma assistência. Uma assistência. É, tem um telefone gratuito que eu gostaria de divulgar. É o 0800 979 2345. Então vamos lá. 0800... 979... 979... 2345... 2345. Exato. Então, através desse telefone, 0800 9792345... 2345. 2345. Você pode tirar, principalmente fazer a sua denúncia no caso de se sentir lesado. Eu queria agradecer a sua entrevista, foi um prazer recebê-la. Aqui, Adriana. Obrigado. Muito bom. E eu conversei com o consultor do Departamento de Normas do Banco Central, Anselmo Pereira Araújo Neto. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda na internet. www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti